Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Escalada de Humano Sim, você já se inscreveu no meu canal? Não? Já foi no meu Instagram? Já foi lá? Arroba Escalada de Humano, daquela procurada, daquela stalkeada básica Vai lá cara, me segue, me segue, me segue E não deixa de curtir o vídeo aqui, beleza? Pessoal, hoje eu vim para falar de vocês de um tema extremamente importante Porque eu sei que tem pessoas que todo dia se frustram com os resultados que tem E ficam procurando uma forma de mudar a sua situação De mudar os seus resultados, de mudar a sua vida, certo? Então hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre isso com vocês, beleza? Então vamos lá Tudo certo? Então vamos lá Então vamos lá pessoal, o que acontece? Muita gente acredita que ter sucesso na vida é ter dinheiro Isso é um tema batido, está todo mundo falando sobre isso, tá? A questão é que já está mais do que provado que dinheiro não vai comprar o sucesso Quer dizer, o sucesso não é o dinheiro, quer dizer Já não sei, essa parte não vai dar para usar Está mais do que provado que não é o dinheiro que vai fazer você feliz Que o sucesso não é o dinheiro Mas sim você ter uma vida completa Você ter uma vida plena Uma vida que faça sentido, que tenha propósito Certo ou não? Então pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar isso Existem várias áreas na vida e todas essas áreas elas têm que funcionar em paralelo Elas têm que funcionar em conjunto para tudo dar certo Tanto na vida financeira, como no seu relacionamento, sua vida profissional Seu relacionamento com seus filhos Tudo tem que caminhar bem para você se sentir completo Certo? Então assim, esqueça essa ideia que você vai ter 10 milhões na conta e vai dar tudo certo Vai ajudar muito? Vai! Vai ser legal? Vai! Você vai chorar no Yatinhangra? Vai! Mas nem tudo vai ser flor Não! Vai ter desafio também Isso aconteceu comigo, pessoal Estou brincando aqui, mas é sério Não nesse... Não, não, né? No nível do Yatinhangra Mas eu comecei minha carreira ainda jovem Comecei a galgar cargos de gestão Comecei a ganhar mais dinheiro E chegou um ponto em que Eu não consegui lidar com aquilo ali Eu não tinha psicológico para lidar com aquilo ali Não estava preparado para lidar com aquilo ali E não me sentia feliz, não me sentia completo Então o resultado só podia ser um Desgraça Total Perder tudo Recomeçar E a vida me botar no trilho para aprender tudo novamente Certo? Então, pessoal O que eu quero dizer para vocês é que tudo tem seu momento Tudo tem sua hora Tanto para acontecer Quanto para você se preparar Beleza? Então vão ter áreas da sua vida Que você vai desenvolvendo De acordo com o seu plano Você tem que desenvolver um plano Onde você se desenvolva nas mais diversas áreas Para tudo funcionar Beleza? Então, pessoal Depois de eu ter passado Por toda essa etapa De cair E ter que reaprender E volta do zero na carreira E aprende tudo de novo E cai de novo E volta Eu entendi Que eu precisava observar a minha vida De uma forma diferente O meu erro Foi que eu não tinha consciência Das atitudes que eu estava tomando Eu estava querendo Sem entender o porquê Eu estava querendo porque Todo mundo quer Quem não quer ter dinheiro? Ser bonitão, andar de terno Todo mundo quer Mas é isso que vai te fazer feliz No meu caso Eu não me fiz essa pergunta E essa reflexão é importante Você tem que se perguntar Isso é isso que vai te fazer feliz? O que você está almejando Para a sua vida É o que realmente você quer? Ou é porque as pessoas Dizem que é legal? Ou porque você admira Para as outras pessoas? Tem que pensar nisso, cara Porque são coisas Completamente diferentes E a partir do momento Que eu entendi Que meu caminho era outro Eu pude me reorganizar mentalmente Me questionar Sobre as minhas crenças Sobre os meus hábitos Sobre as minhas atitudes A forma como eu enxergava a vida E aí sim Mudou tudo Aí a mudança começou Aí eu pude recomeçar a minha vida Entendendo o que eu queria Quais as habilidades Que eu ia desenvolver Quais os caminhos Que eu teria que tomar Como eu teria que me relacionar Com as pessoas Para chegar onde eu queria E isso fez total diferença Mas isso partiu De um autoconhecimento Partiu Do entendimento Do meu propósito Dos meus objetivos O que eu quero propor Para vocês aqui hoje É isso Entenda que você vai mudar A sua vida A partir do entendimento Que você tem de você mesmo Ninguém pode te fazer feliz Só você pode te fazer feliz Só o que você escolhe Para a sua vida Pode te fazer feliz Certo? Então o primeiro passo é esse Se questione Tente entender seus propósitos Entendeu seus propósitos? Beleza O seu conjunto de crenças Está alinhado com seus propósitos? Segundo ponto Esse aí pode levar um tempo Para você entender Mas isso é essencial Porque não adianta Você querer ficar rico E acreditar que o dinheiro é sujo Você não pode querer ficar rico E achar que todo rico É ladrão Está errado Está desalinhado Você tem que se entender Você tem que caminhar Numa direção só Beleza? Então ó O segundo passo é esse Conjunto de crenças Beleza? Terceiro Criação de hábitos Você precisa criar hábitos Condizentes com seus objetivos Eu costumo dizer que é A rotina evolutiva Esse é o termo que eu venho usando agora Rotina evolutiva Você vai criar uma rotina Onde você vai dividir As habilidades que você precisa desenvolver Para criar uma crescente constante Dentro da sua rotina Vai ter espaço para a sua vida pessoal Para a sua vida profissional Para os estudos que você quer desenvolver Uma partezinha por dia Pouquinho Todo dia Durante o resto da sua vida Todo dia Porque você não vai mudar a sua vida Em uma semana Você não vai mudar a sua vida em um mês Você vai mudar a sua vida no longo prazo Então assim Esquece a ansiedade nesse momento Começa hoje Porque você Daqui a quatro anos Vai se agradecer Por ter começado hoje É agora Nada vai acontecer Do jeito que você está pensando rápido Nada Beleza? Então ó Uma rotina bem estruturada Um pouquinho cada dia Evoluindo todo dia Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Acho que tem uma plaquinha aqui Pequenos passos todos os dias Todos os dias Pequenos passos É isso que você precisa fazer E cara Tudo na vida Vai te levar Para um caminho de evolução Como ser humano Tá? Nunca esqueça disso Você é conectado com tudo A qualidade do seu serviço A qualidade do seu produto A qualidade que você vai oferecer Para o mundo Vai gerar valor Vai gerar valor Para você Beleza? A quantidade de dinheiro Que você vai ganhar O valor que você vai ter No seu meio Tem a ver Com o que você entrega De resultado E o que você entrega De resultado É balizado Pela necessidade Das pessoas Em ter aquele serviço Ou produto Então A nossa vida É servir É servir o todo Você está conectado Com o todo Você querendo ou não Então ó Tira o centro Da sua vida De dentro de você Um pouquinho Do teu ego Beleza? E começa a entender E começa a entender O todo As pessoas Que estão à sua volta Os seus clientes Os seus chefes E tenta atender Da melhor forma possível E aí sim Você vai gerar Um produto Um serviço De qualidade Que pode mudar Sua vida Enquanto você estiver Pensando só No seu lucro No seu resultado Dificilmente Você vai estar Com energia Para desenvolver Alguma coisa Com diferencial E diferencial É o que faz As pessoas enriquecerem Esquece É o que faz Realmente se destacar Você entregar Um produto Ou serviço Diferente Beleza? Ou seja A sua caminhada De evolução Profissional Ela passa Por todo o processo De uma construção De um ser humano Melhor Não adianta Não tem atalho Esquece atalho Não vai ter caminho fácil Esquece Você vai ter que trilhar Todo o caminho Ouvir Aprender a ouvir As pessoas Compreender Criar empatia Criar empatia Com a sua família Com os seus clientes Você vai ter que Tentar entender Pela visão Do outro problema Que ele tem Para você Poder gerar A melhor solução Como você vai fazer isso Se você tiver Centrado em você Então É um todo Indivisível Completo Não tem o que fazer Você vai se desenvolver Em todas as áreas Ao mesmo tempo E a tua rotina Vai te ajudar A fazer isso Um pouquinho De leitura diária Um pouquinho De estudo Um pouquinho De rede social Para você ver As coisas Que estão ali Do seu meio Fica com a sua família Fica com o seu filho Vai na TV Dá uma tensão Descansa Tudo tem seu tempo Mas todo dia Tu tem que estar Caminhando um pouquinho Todo dia Beleza? E principalmente Uma coisa que você tem Que levar para o resto Da sua vida É um exercício De estar presente De quando você está Vivendo uma coisa Você está vivendo Ela completa Você não pode estar Querendo viver uma coisa Fazendo uma coisa Querendo viver outra Você está com uma pessoa Querendo estar com outra Você é um animal Desculpa É verdade Você está querendo Fazer uma coisa Está fazendo outra Por quê? Quem é que está te obrigando? Então se você está Se você tomou a decisão A decisão é sua Não é responsabilidade De ninguém Então se você tomou A decisão de fazer algo Vá E viva O que você está fazendo Não fica pela metade Tá? Esteja presente Em tudo O que você está fazendo Porque a maioria Dos seus problemas Lá do início E dos meus problemas Lá do início Que eu comentei Aqui no início do vídeo Aconteceu Porque eu não estava Enxergando O que eu estava Fazendo com clareza Porque eu estava Vivendo no automático E é disso Que eu quero te tirar Desse automático Você precisa sair Desse modo automático Você tem que passar A viver o presente O viver o agora Tá? E sempre Adquirindo mais consciência Adquirindo consciência No sentido de Suas atitudes Geram consequências Para você E para o todo Para todo mundo Que está à sua volta Então tenha responsabilidade Tá? Entenda que Isso sim Esse tipo de atitude Esses conhecimentos Podem mudar a sua vida Não vai ser Uma semana não Não vai ser Em um mês não Mas vai mudar A sua vida Para sempre Vai mudar A vida das pessoas Que você ama Vai mudar Tudo à sua volta A qualidade De tudo que você faz E você vai Influenciar no todo Beleza? Então pessoal Ó Muito obrigado Por ter ficado É aqui Se você não deu o like Dá o like aqui Vai Senta o dedo É de graça Tá pago Eu já deixei pago Senta o dedo No like aqui Se inscreve no canal Vai lá no Instagram Arroba